Oi gente, eu sou a Rebeca do Studio Factory e hoje eu vou ensinar vocês como aplicar um blush de uma forma mais natural. Depois de ter preparado a minha pele, já passei a base, agora eu vou passar o blush. Pra ele ficar com um efeito mais natural também, não ficar aquele blush enorme, super chamativo, eu vou aos pouquinhos, tá? É importante que ele siga as linhas do seu rosto, pra dar um efeito mais natural e marcar melhor o rosto, dar um desenho mais bonito, mais marcado. Sempre aos pouquinhos, pra não pesar no blush. Usando sempre um pincel mais fofinho, mais larguinho, pra ele espalhar bem e deixar bem natural. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma